Paulo, faz alguns comentários sobre o jogo? Não, tudo certo Vamos passar Pois bem, vamos passar então Eu esqueci de anotar Depois eu vou ter que me ferrar para fazer os cortes Vou ter que escutar Que eu lembrava dos cortes na hora da decupagem Mas enfim Vamos passar, vamos falar agora Do último jogo Mas que para mim também não foi o card principal Não foi o card principal do dia Acho que talvez o card principal do dia Tenha sido Senegal e Catar Catar e Senegal Mas vamos falar do Do clássico, né Inglaterra e Estados Unidos Um jogo É Em que a gente pode dizer Que o maior destaque desse jogo Para mim Foi os Estados Unidos Jogou muito bem Acho que jogou bem a partida E que a Inglaterra Ela está criando Está criando Está criando Está criando problemas Assim Na minha humilde opinião Aí a gente fica com a imagem aqui Do Kigen Aqui dividindo bola Aqui com Com o marcador Em americano E eu passo um pouco a palavra Para o Paulo Falar um pouco Dissertar um pouco Esse aí é o Tyler Adams Do Leipzig Tyler Adams E o McKinney ali Fazendo o meio de campo Dos Estados Unidos Cara, é um bom time Eu gostei dos Estados Unidos Desde a primeira partida Eu acho que dominou O confronto contra Gales Acabou não vencendo E é uma pena, né Aran Que já podia estar com quatro pontos Está na frente do Irã Eu acho que os Estados Unidos Um time melhor que o Irã E gostaria que passasse de fase Para enfrentar a Holanda Para a gente ver Como seria esse encaixe Dessas duas equipes E acho que tem chance sim E é favorita Para vencer o Irã O Irã, como a gente falou Tem chance de passar Tem Eu acredito que o Irã Está mais para Senegal E os Estados Unidos Está mais para o Equador É favorito Mas pode ser que não avance também Mas gostei da equipe Hoje teve uma mudança Saiu o Wright É, saiu o Sargent O Wright entrou E saiu o Sargent Saiu o Sargent E entrou o Wright Isso Eu gostei do Sargent No primeiro jogo Achei uma teta Que movimenta Para dar opção Tanto que foi Na movimentação dele Que deu opção Ali para o Pulisic Fazer a jogada Com o E Como é que fala O nome dele? O Timothy O Ea O Ea Timothy O Ea Foi a movimentação Do Sargent Eu acho que era um cara Que além de movimentar Ele consegue segurar a bola É um Um atacante forte E hoje ele começou no banco Acabou entrando no segundo tempo Eu não entendi muito a opção Talvez seja para dar um pouco mais de velocidade Para enfrentar ali Maguai e Stones Que não são Sinônimos de rapidez E aí é uma equipe E aí é uma equipe Que acho que tem chance De classificar É um bom time Tem o Sérgio Que tem um pouco mais de protagonismo Nessa equipe Chega um pouco mais Do que acontece nos clubes E eu acredito sim Acho que os Estados Unidos Diferente do que a gente costumava acompanhar Sim, sim É O aspecto que eu reparei Assim No jogo inteiro Foi que como os Estados Unidos Atacou a Inglaterra Como a Inglaterra Não fez absolutamente nada Foi ataque em cima de ataque Foi ataque em cima de ataque E aí eu boto como responsável O Sr. Garrett Southgate Que não fez nada a respeito Ele tendo a possibilidade De colocar Na verdade ele fez Na verdade sim Ele fez Só que Ele faz Ele faz Acho que o O O A pseudobol de segurança Que não muda nada Ele resolveu escolher E optar Por colocar O Grealish E Estava tentando me lembrar Qual a outra substituição Que ele faz É o Rashford E o Henderson Isso Ele coloca o Henderson Eu não entendi Porque ele quis colocar o Henderson Acho que Estava tentando ter um cara Mais de controle de bola Ali no meio campo Ao invés de ter uma opção De realmente colocar Um cara mais agudo Que poderia ser a possibilidade Do Phil Foden Que ainda não estreou Nessa Copa Bom jogador Pra mim isso é um crime Esse é um crime Um jovem jogador Um baita de um jovem jogador Ele já tem Já tem o Bellingham Entendeu Que é um Que é um Um jogador importante ali Já se mostrou importante No setor do meio de campo E por que não Passe em primeiro Não tem o menor problema Tá etc Vai tranquilo Passou Mas Tá criando Tá permitindo Uma seleção Que tecnicamente Todo mundo sabe Que é muito Que é a segunda mais forte Dentro do grupo Em teoria Que é os Estados Unidos Entendeu Permitiu Vai permitindo Que provavelmente Estados Unidos Entre também Nas próximas fases Invicta Porque pode chegar E vencer do Irã Pode avançar Vencendo do Irã E Eu acho que travou Não sei se foi só pra mim Foi só pra tu Foi só pra tu Acho que foi a tua câmera Deu uma travada Agora deu uma travadinha Opa Voltou Então Que pode ser Que Pode ser que É Uma possibilidade Se tiver que pegar E enfrentar Estados Unidos Novamente Vai ser um jogo Completamente Vai ser um jogo Complicado Não vai ser um jogo Fácil Entendeu Ele tá criando Problema pra ele Mas enfim É Isso não tira O favoritismo Acho que também Não tira A possibilidade Dos Estados Unidos Passarem com muita Tranquilidade Da Inglaterra Passar com muita Tranquilidade Mas fica o recado Fica o recado Ele goleou No primeiro jogo No segundo jogo Ele mostrou totalmente Uma incerteza Imagina se a Inglaterra Pega Uma equipe mais forte Se pega uma França Da vida O que vai acontecer Ele vai continuar Botando o Grealish Quando ele deveria Colocar o Foden Ou sei lá Quando ele já Devia ter colocado O Foden Lá no começo Aí coloca o Foden Num jogo contra a França A França Tendo que A França vencendo Ou então O jogo tá empatado Tá duro Vai que o Foden Erra Algum passe Algum lance E aí ele queima o cara Como ele já Queimou o saca Pois é Exatamente E Aran Na próxima rodada Ele vai mudar A atleta Ele vai ter que dar Essa rodagem Porque A gente sabe Como é o futebol Alguém vai perturbar Na cabecinha dele Pô professor Não vai me colocar Trouxe pra Copa Pra quê Que a gente tem Atletas ali Que são experientes Kyle Walker O próprio Anderson Que entrou A gente tem atleta ali Que vai cobrar dele Uma possível participação O time não tá rendendo Só deixa eu jogar Isso vai acontecer Ele vai ter que fazer Algumas mudancinhas Ali pras próximas rodadas E como você falou É um clássico Contra a Gales Eu acho que Inglaterra tem Total condição Com o time mexido De vencer Mas a gente deve Ver algumas mudanças Vamos ver Até se ajuda Acredito que ele vai Entrar com o Kyle Walker Vai entrar com o Anderson É possível ali O Ben White na zaga Talvez o Foden Ali mais na linha da frente Alguma coisa ali Ele vai precisar fazer Até pra agradar o grupo Ele precisa ter Essas mudanças Ele não pode Sair de um jogo De 0 a 0 Que a Inglaterra Com a mesma equipe Sendo que 0 a 0 Com os Estados Unidos Com a mesma equipe De um jogo Que ele acabou Meio que tendo Menos chances Do que a equipe Dos Estados Unidos Então acredito Que ele Vamos ver o que Ele vai fazer Ele é muito criticado Há muito tempo Agora chegou a hora De ele mostrar Algo diferente Ele é criticado Desde a situação Da final da Euro Que ele teve Uma tomada de decisão Completamente imbecil Eu vou falar Com todos os pingos Do Ziz Ele fez merda Ele fez burrice Foi burro Ali naquele momento Pecou muito Em colocar o saco Ao invés de Procurar definir o jogo Ele resolveu Colocar o cara Pra bater pênaltis Pra mim Não tem o menor problema Se você ver Que esse jogador Que jogador X, Y, Z São ótimos cobradores De pênaltis Tranquilo A questão é Você vai colocar O cara Você vai colocar O cara Só pra bater o pênalti Bota ele pra jogar Entendeu O cara é veloz Teve o Sancho Também eu acho Sim Foi saco e Sancho Saco e Sancho Hoje o Sancho Não tá nem na seleção É impressionante Impressionante E com o time Que ele tem Ele não pode Estar fazendo isso E só pra fechar Acho que A minha fala Sobre a Inglaterra Com o time Que ele tem Ele golearia Gales Gales jogando Do jeito que está É meio que obrigação É meio que obrigação Mas eu não sei Se vai ser isso A gente não tem Certeza se ele vai Conseguir fazer Vai aplicar Um placar Grande Em cima Dessa seleção Entendeu Enfim Pra mim É um É um absurdo O Foden Não tá jogando É um cara Assim que Quando eu assisto O Manchester City Se ele não estiver Jogando Eu já fico irritado De verdade O Manchester City Tem jogador Espetacular Tem De Bruyne Tem Tem o Haaland É E quando não tem O Foden Me irrita Porque é um cara Que ele joga de volante Joga na direita Joga na esquerda Faz falso 9 Faz meio avançado Então é um cara Que qualquer lugar Que você coloca Ele joga muito E foi espetacular Na temporada passada Tá jogando muito Essa temporada E E é fácil encaixar ele Não é um Como o Renan Falou ontem O Vinícius Júnior O Renan não O João falou O Vinícius Júnior Ele joga E joga ali Naquela posição Ele não rende Em outro lugar Quer dizer que ele é ruim? Não Quer dizer que ele é ótimo Excelente Naquela posição dele Assim como o Foden Que é o contrário Ele joga em várias Mas ele é bom em todas Não é o O Pará Que é ruim Nas duas laterais Comparando aqui Comparando um pouquinho Aqui agora Tá certo Mais alguns comentários Vamos passar Só queria mostrar também Acho que a outra imagem Que eu tenho aqui Desse jogo aqui Aqui o Stones E o Pulisic Pulisic falando que Esperava que O Lebron James Do futebol Falando que Espera ter orgulhado A seleção O povo americano O povo estadunidense E querendo ou não Cara Orgulhou Orgulhou Estados Unidos tá bem Tá bem na competição Tá bem Nunca perdeu pra Inglaterra Em Copas né Pois é Isso aí deve ser também Um orgulho Pois é